Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quinta-feira por aqui e eu vou levar vocês pra passar o dia comigo. Mas já fica até o final, porque hoje eu vou contar pra vocês uma super novidade. Uma super novidade, que eu tô muito animada pra falar pra vocês se eu segurar minha porta, senão ela vai bater. E, gente, só fica até o final do vídeo. Só fica até o final do vídeo que vocês vão... Eu imagino que vocês vão ficar tão felizes quanto eu. Agora, já é meio-dia e pouco. E eu acabei de tomar banho, lavei meu cabelo, porque hoje eu tenho uns conteúdos pra gravar, pra produzir. Mas, engasguei aqui falando com vocês, eu tive que parar o vídeo. Mas antes eu preciso lavar roupa. Então eu vou juntar umas roupas ali, não vai dar pra lavar tudo hoje, porque juntou muita roupa. Então eu vou separar o que eu vou lavar hoje, o que eu não vou, e vou levar lá na minha mãe correndo pra poder lavar. E depois eu volto pra casa pra poder gravar. E lá vai eu, andando com a bacia, no meio da rua de novo. E, sério, eu me assustei quando eu olhei a hora. Por que eu tinha olhado? Era meio-dia e pouquinho. Eu olhei agora, assim que eu saí de casa, 1h22. Gente, o que é que tá acontecendo com o tempo hoje? Tá voando. Olha lá, tudo nublado também. Espero que não chova pra eu poder estender minha roupa. Eu peguei só as roupas mesmo, eu tenho bastante roupa de cama. Acho que eu tenho dois lençóis, uma coxa, várias fronhas pra poder lavar. Mas realmente não vai dar por conta desse tempo, né? Porque eu preciso estender essas roupas e se eu for lavar roupa de cama, não vai dar tempo. Não vai dar pra secar por conta da chuva, né? E aqui tá chovendo literalmente todo dia. Já choveu hoje, pela manhã, ontem também à noite. E todo dia chove, ou à noite ou à tarde. Ou de manhã. Só sei que tá chovendo muito por aqui. Comenta aí se na sua região também tá chovendo. Gente do céu! Eu vou trocar essa blusa. Eu tô suando. Eu acabei de sair do banheiro e tô suando. E nem tá tão calor assim. Eu voltei lá da casa da minha mãe. Coloquei a roupa pra lavar. Deixei lá e voltei. Cheguei em casa. Ofegante. Cansada. Gente! Acho que é o estresse do dia a dia que tá batendo. Aí fica assim. Hoje eu ia tirar o dia pra gravar. Eu vou tirar o dia pra gravar. Eu tenho três peças pra gravar. Dois caminhos de mesa e um jogo de suplá. Pra gravar três vídeos diferentes pro canal de crochê. Tenho que gravar o vídeo abrindo recebidos que chegou aqui. Recebidos pagos, claro, né? Pro meu novo momento de vida. Mas o vizinho não colabora. Ó, agora eu tô ouvindo o som bem baixinho. Mas eu tô ouvindo aqui ainda. Daqui a pouco ele aumenta. E já tá assim desde a hora que eu fui lá na minha mãe e voltei. Ainda tá com o som. Aí eu vou esperar um pouco pra ver se eles resolvem desligar. Ou abaixar o volume pra ver se eu consigo gravar. Porque eu preciso trabalhar, né, gente? Não tem como. O negócio de trabalhar em casa é complicado por causa disso. A gente não depende só da gente. Às vezes depende dos vizinhos também. Bebam água. Então eu vou... Enquanto tá tocando a música lá. Eu vou aproveitar pra editar um vídeo pro canal de vlog aqui, pra esse canal. Que eu já vou postar ele hoje mesmo. Então eu vou editar que eu terminei de gravar ele ontem. Vou aproveitar que eu tô aqui sentadinha e já vou fazer isso. Enquanto eu não consigo gravar. Deixa eu conversar com vocês, gente. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Editei meu vídeo. Fiz capa de vídeo. E já mandei pro YouTube. Só não liberei porque eu tenho que esperar uma meia horinha pra poder liberar. Pra poder processar a versão HD do vídeo. Mas eu sentei aqui porque eu quero mostrar pra vocês isso daqui. E quero conversar um pouquinho sobre, né, gente? Fiz um vídeo respondendo perguntinhas há um tempo atrás. Onde me perguntaram se eu tinha algum projeto pra esse ano. E eu falei que sim. E finalmente ele tá se realizando. Ah! Ai, meu cabelo, gente. Não, não, não. Não reparem. Eu sempre tive a vontade, o desejo de ter o meu próprio negócio. Vocês sabem disso. O crochê entrou na minha vida com esse intuito. E deu muito certo, graças a Deus, que é o meu ganha-pão até hoje, né? Mas desde pequenininha não era isso que eu queria. Eu sempre quis ter uma loja ou de maquiagem ou de roupa. E o tempo foi passando, eu fui tendo outras prioridades, fui deixando de lado. E nesse ano eu falei, não. Eu vou separar um tempinho pra investir nisso. Vou continuar trabalhando com crochê e com a internet, que é meu amor. Mas eu vou investir no meu sonho de criança. Então, acabou de chegar aqui meu primeiro pedido, gente. Ai! Mas eu tô tão feliz, tô tão feliz, sério. Meu pai me ajudou um pouquinho, minha mãe me ajudou um pouquinho também. E tá todo mundo me apoiando nesse novo projeto, confiando em mim. Eu espero muito que Deus abençoe e que dê certo. Então eu quero agradecer a eles, né, que me ajudaram. E adeus também, que tá permitindo essa nova fase, esse novo empreendimento aí na minha vida. Então, gente, eu vou abrir aqui pra vocês. Esse daqui é o primeiro pedido. Hoje eu fiz mais dois pedidos. E eu tenho mais dois pra chegar aí na próxima semana. Que esse daqui eu pedi junto com os outros dois, que é pra chegar na próxima semana. E esse chegou primeiro. Então, como eu já tô animada, eu já quero falar tudo pra vocês e quero mostrar, né? Eu abri a caixa aqui, mas ó... Eu não vou chorar nesse vídeo. Prometo que eu não vou chorar, tá? Eu pedi algumas coisinhas pra começar. Então eu não pedi em grande quantidade, porque também a gente tem que tomar cuidado com os investimentos que a gente faz nessa vida, né? Então eu não pedi em grande quantidade, mas pedi algumas coisinhas um pouquinho de cada. Então aqui tem um pouco e tá pra chegar mais um pouco. Quando chegar eu vou gravando pra vocês aí ao longo dos vídeos. Então, bora abrir. Que isso, gente? Eu nem lembro direito o que eu pedi. Eu preciso olhar a nota pra saber os valores certinho, passar pra vocês. Mas eu vou deixar os valores lá no Instagram da loja. Que eu abri um Instagram exclusivo pra loja. Ai, meu coração. A princípio vai ser online, tá? Vou fazer entregas aqui na minha cidade, em Cruzeiro do Sul. Para assistir Cruzeiro do Sul, vou fazer entregas grátis. E vou fazer envios pra todo o Brasil. Então se você tá me assistindo aí e quer me ajudar nesse empreendimento, quer comprar uma coisinha da minha loja, entre em contato comigo lá pelo Instagram da loja. O arroba vai estar passando aqui embaixo pra vocês. E eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do Instagram, tá? Aí vai lá, me segue pra vocês verem tudo. E me manda mensagem lá se você tiver interesse em alguma coisa. Aí eu vou deixar, vou fazer ainda as postagens com os valores e tudo mais. Por enquanto não tem postagem lá, tá? Mas eu vou fazer as fotos essa semana. Só vou esperar o tempo firmar um pouquinho, que eu quero ir lá no sítio tirar essas fotos. Esperar chegar a outra caixinha também. E vou começar a postar com os valores lá. E eu envio pra todo o Brasil, tá, gente? Então vocês entram em contato comigo pra comprar um produtinho meu. Ai, tô feliz. O que que é isso? Pó compacto. Então pedi dois... Chegou aqui, ó. Essas duas cores de pó compacto. Esse é um pouquinho mais escuro e esse é um pouquinho mais clarinho. Ai, meu Deus. Da Luisense. Deixa eu ver esse. Olha, eu gostei que veio bem embaladinho. Bem legal. Trio para sobrancelhas. Eu pedi em duas cores. Essa daqui tá um pouquinho mais escura. Não vai dar pra mostrar por causa da luz direito, mas depois eu mostro pra vocês lá no Instagram com detalhes, tá? Então segue lá. Ai, meu Deus. Eu tô animada pra ver esse negócio, gente. Ai, que coisa linda. Gente, olha. Palitinho de sombra. Na foto não parecia ser tão pigmentada assim. Não, mas pensa numa cor forte, bonita. Essa daqui é maravilhosa. Os tons. Esse tonzinho aqui pra fazer esfumado fica um escândalo. E esse amarelo eu pedi porque eu nunca achei uma sombra amarela. E eu sempre quis uma sombra bem amarelona pra poder fazer uma maquiagem que eu me inspirei. E eu nunca achei. Então, eu pedi porque tem esse amarelão aqui maravilhoso. Olha essa azul também. Nossa senhora. Ah! Tem mais. Tem mais paleta. Olha, veio bem embaladinha. Gostei que até agora não tem nada quebrado, né? Ai, meu Deus. Gente, olha. Olha isso. Olha. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Que perfeição. Tem outra daquela com amarelo, porque eu pedi uma pra mim. Que eu sempre quis e nunca achei. E essa. Maravilhosa. Pra quem adora fazer aquelas maquiagens mais básicas. Linda, linda, linda. Nossa. Isso daqui eu pedi outros, tá? Pra chegar. Porque eu achei muito legal quando eu vi no site, gente. É... Deixa eu abrir um pra mostrar pra vocês. Eu achei muito legal quando eu vi lá no site. Porque a embalagem é linda. Chama muita atenção. E vem os produtinhos muito essenciais aqui. Olha só. Tem uma máscara de cílios. Um lápis pra... Delinear os olhos. E um delineador em gel. No kitzinho. Nossa, eu achei isso muito bom. Deixa eu abrir esse aplicador pra ver como que é a máscara de cílios. Que eu sou viciada em máscara de cílios. Vocês sabem, né? Ó. Ah! Eu tô muito contente, gente. Sério. Eu tava muito ansiosa pra chegar. E esse fornecedor aqui me enviou muito rapidinho. Chegou muito rapidinho. Tanto que eu pedi os outros produtos juntos. É... Com outros fornecedores diferentes. E não chegaram ainda. E esse daqui chegou e... Ai, meu Deus. Tem as esponjinhas. Ó. Tá fora da caixinha porque a caixinha vem aqui. Pra gente montar e colocar a esponjinha dentro. Bem macia. É da Fale Beauty. Acho que é assim que fala. É uma marca bem boa. E eu adorei, viu? Olha. Aí veio as caixinhas pra poder montar as esponjinhas. Olha, eu tô tremendo. Vocês estão vendo? Eu pedi mais esponjinhas nos outros pedidos também. Porque eu sei que vende bastante. Pedi dois primers. Nossa. Olha que chique, gente. É vidro. Aí ele vem nessa caixinha assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui eu pedi por indicação da Letícia. Que ela usa. Ela é maravilhosa pra fazer maquiagem, né, gente? Então, ela usa. E ela falou que esse primer é maravilhoso. Então, já pedi dele. E parece que tem mais chegando. Esse daqui eu não vou abrir não. Porque a caixinha tá lacrada. Depois eu abro só um pra tirar foto. Mas são dois pó translúcido da Luizense. Esse daqui é muito bom, tá? Eu pedi dele porque eu mesma uso. E... É maravilhoso. Então, eu pedi dos produtos que eu conheço, né, gente? Aqui tem um serum. De ácido hialurônico. Eu pedi mais também nos outros pedidos que tá pra chegar. Delineador líquido. Pra quem não consegue fazer um delineado perfeito, esse daqui é maravilhoso. Eu não sou boa pra fazer delineado. Eu fazia muito com o delineador em gel que tem nesse kitzinho aqui. Eu fazia muito com o delineador em gel. Mas depois que eu conheci esse daqui, ganhou meu coração. Porque ele é muito bom. Eu nunca tinha conseguido fazer delineado com um delineador líquido. E esse daqui, ele é perfeito. Ele não mancha. É maravilhoso. Olha. Ai, meu Deus. Máscara de cílios. Tem mais pra chegar também. Essa é da Luizense. Ai, meu Deus. E, por último, mas não menos importante, lápis delineador. É aqueles retratos, sabe? Que você roda e ele sai. Maravilhoso. Ai, acabou. Essa caixinha acabou. Tem as próximas, né, gente? Olha, eu vou ficar estourando isso aqui. Sério. Eu tô muito contente. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Deixa eu pegar o celular e mostrar aqui os produtinhos em geral pra vocês. Ai, tô com vontade de chorar. Vou parar de gravar, senão eu vou chorar. Calma, já volto. Olha só. Se o celular estiver tremendo, é porque eu tô tremendo, tá, gente? Desculpa. A câmera dá uma estabilizada, mas... Né? Eu tô muito contente. Sério. Tô muito feliz. Ai, meu Deus. Eu adorei isso daqui. Adorei muito isso daqui. Gostei bastante. Olha. As paletas são maravilhosas. Olha essas cores. Olha essa. Essa eu vou pedir mais, porque eu amei essa combinação de cor. Pra fazer esfumado nos olhos. Nossa. Incrível. Aí tem as coloridas, né? Pedir rosa e azul. Mais uma aqui. As de sobrancelha, gente, ó. Vem três. Uma mais clarinha, uma mais escura e o primer. E essa daqui é pra gente que tem a pele... O cabelo mais loiro, ó. Ai, eu tô encantada. Tô muito, muito feliz. Eu vou fazer um... Um stories lá no... Lá no Instagram. E segue lá. O arroba tá passando aí na tela, tá? Vai lá seguir, porque... Tem muita coisa linda por aí ainda. Tem muito pedido maravilhoso pra chegar. E eu tô muito contente, gente. Ai, espero que vocês também estejam tão contente quanto eu. Vou começar a gravar, gente. Falei, vou começar a gravar. Arrumei a mesa. Coloquei aqui a peça que eu vou mostrar. Que eu tô dando spoiler demais aqui, né? Do outro canal. Vai lá assistir. Gravei aqui, né? Ah! É só isso que eu tenho pra falar daqui. Ah! Tô feliz pra caramba. Aí eu falei, vou começar a gravar crochê. O vizinho começou a fazer um barulhão de moto. Parou agora. Você acredita? Aí começou a trovejar. Gente, sério. O universo não tá conspirando comigo hoje. Tá difícil. Mas eu vou gravar aqui o vlog dessa peça. Depois eu vou gravar as outras duas que eu preciso gravar. Tirar foto e mandar pra minhas clientes. Que eu quero vender isso daqui. Ainda essa semana, se Deus quiser. Seguindo as dicas do e-book Crochê Lucrativo. Que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então bora tentar vender essa semana. E se eu vender, eu falo pra vocês. Dei uma pausa nas gravações. E já tô aqui no mercado, gente. Camila passou lá em casa. Perguntando se eu ia precisar de alguma coisa aqui. Aí eu falei, ah... Não preciso, mas vou. Porque eu quero pegar um vinho. Porque eu adoro vinho. Não sei por quê. E o de casa acabou. Aí eu falei, vou lá atrás. Aí eu gravei um vídeo e meio. Aí pra chegar em casa eu termino de gravar. E gravo o terceiro mais tarde. Gente... Já é Páscoa? Como assim? Eu tô chocada. Esse ano tá voando. Sério. Parece que foi ontem ano novo. Na verdade parece que foi ontem. Eu fui no mercado. Eu lembro que tem um vídeo aqui no canal. Que eu fui no mercado e falei, Nossa, mas já tem ovo de Páscoa? E eu já tô aqui falando de novo. Nossa senhora, como tá passando o tempo rápido. Meu Deus. Cheguei em casa, gente. Vou botar essa ring light pra cá. Já finalizei o vídeo que eu deixei pela metade aqui. Eu vou guardar essas coisas. Vai ficar um vídeo pra gravar. Que eu ainda tenho que tomar banho pra ir pro curso. Vou fazer alguma coisa pra comer também. Aí vai ficar esse suplá pra gravar. Mas ele não tem pressa porque eu... Eita, molhou aqui. Molhou meu ateliê, gente. Que choveu. No tempo que eu tava lá no mercado. Vou deixar aqui. Não tem pressa porque eu já tenho foto dele. Eu já tenho vlog dele aqui no canal. Então, vou postar essas duas peças antes. E não tem pressa de estar gravando ele. Só pra entregar pra cliente mesmo, né? Então, eu já gravei. Vou guardar lá agora pra não sujar. Vou arrumar a bagunça que ficou aqui, ó. Das maquiagens que chegou. Vou colocar na caixinha de novo. Porque eu tenho que fotografá-las, né? Então, pra tirar foto delas, eu vou levar na caixinha mesmo. Pra não quebrar nada. E é isso. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá no mercado. Deixa eu só organizar aqui as coisas. Lá do mercado, gente, ó. É alface. Que tem que lavar. Ele até se lavar alface. Miojo. Não me julguem, por favor. Escova de dente. Tapioca. Presunto e queijo pra fazer com tapioca. Creme de leite. Um sazon. Essa pedra sanitária que eu sigo. A Dani, que ela é uma blogueira aqui. Posta vídeos e tudo mais. Ela sempre indica essa fragrância de cloro. Aí eu lavei meu banheiro hoje mais cedo. Eu nem falei pra vocês, né? Mas eu dei uma lavada no banheiro. E eu comprei pra colocar, pra testar. Pra ver se é boa, né? Aí que tem sabonete íntimo, desodorante, limão e batata. Vou guardar essas coisinhas aqui. Peguei um vinho também. Tá ali na geladeira. Já gelando. Porque eu tô com vontade de tomar vinho. Então, já peguei. Aí eu vou guardar aqui essas coisas rapidinho. Pra eu poder tomar banho e me arrumar pra ir pro curso. Eu esqueci completamente... Oxe, minha porta bateu em alguma coisa. Eu esqueci completamente da minha roupa. Deixa eu fechar aqui a porta. Na minha mãe. Aí eu deixei tudo aqui e tô indo lá buscar. Porque eu esqueci. E choveu. Só que eu acho que não vai chover mais. Tô deixando até a casa aqui estrancada. Vou lá rapidinho. Dois minutinhos e eu tô de volta. Olha como é que tá o tempo lá atrás. Choveu bastante. Enquanto a gente tava no mercado. E... Eu acho que não vai chover mais. Então, vou estender a roupa meio apertadinha assim. Embaixo da parte coberta. É... Pra caso, chova mais tarde. Mas eu imagino que não vai chover. Eu acabei de jogar barro na minha perna. Tô voltando pra casa. Sem minha roupa. Porque eu cheguei lá. Minha mãe tinha acabado de estender. Aí ele estendeu no varal coberto dela. E tá lá. Aí eu falei... Ah, já tá estendido aí. Deixa aí, né? Aí eu vou voltar em casa. Terminar de arrumar as coisas que eu tava arrumando. Aí... Quando secar eu busco já seca e já pego e guardo. Depois... ... Depois... Obrigado.